E depois da inauguração do CDP em ICM, Geraldo Alckmin fez uma visita ao estúdio do SBT Interior em Rio Preto. O governador participou do programa SBT e Você com a apresentadora Mira Filizola. Durante o bate-papo, eles falaram de geração de emprego, febre amarela que está assustando todo o Estado e o papel da mulher dentro da sociedade. Algumas autoridades da cidade também estavam na emissora acompanhando o governador.